Oi pessoal, tudo bom? Eu decidi fazer esse vídeo porque hoje, domingo, é dia das mães e eu não estou com a minha mamãe, eu estou em Nova York, mas eu queria desejar a mães que estão assistindo esse vídeo um beijo, feliz dia das mães, tudo de bom, logo estou de volta e a gente comemora no outro final de semana Eu também queria desejar feliz dia das mães a todas as mães que me assistem, a todas as mães de vocês que me assistem a todas as mães do Brasil, do mundo, enfim, tenha um ótimo domingo, pessoal, comemorem com as suas mães se estiver perto, sai com ela, dá um abraço, se não, liga, não deixa de ligar, hoje é um dia muito especial para elas e elas são muito especiais na nossa vida então eu queria agradecer, eu queria falar que às vezes a gente briga com as nossas mães porque realmente a gente briga bastante, a gente brigou bastante, principalmente quando eu me mudei ela não queria que eu me mudasse, então a gente teve algumas brigas mas a gente percebe que sempre que a gente precisar, a nossa mãe vai estar lá ela sempre nos acolhe de braços abertos para chorar, para rir, para tudo então, mãe, eu sei que você deve estar chorando agora que você está assistindo esse vídeo mas eu quero te desejar um feliz dia das mães, eu te amo e agradeço por tudo que você tem feito comigo e tudo que você sempre fez para mim e para a Nina e para o Nino sempre então, feliz dia das mães, logo logo estou de volta com o seu presente ah, e também um beijo para a minha avó, que também cuida muito de mim, cuida muito da Nina então é uma segunda mãe, né, para a gente, a gente vive na casa dela, vive ligando vó, vem me buscar, vó, me leva não sei aonde então é uma segunda mãe para a gente então, feliz dia das mães, vovó, feliz dia das mães, mamãe mãe, está chorando? beijinhos e beijos a todos vocês, feliz domingo! beijinhos e beijinhos e beijinhos Goldman уем